Tivemos em 1997, nós fomos rebaixados. Nós, quando fizemos o concurso em 88 para entrar como auxiliar de saneamento, o concurso exigia que nós tivéssemos o segundo grau. Em 1997, o então governador Jaime Lerner simplesmente abaixou nós para o primeiro grau e ficou. Quando foi se perceber, já se passava mais de cinco anos e desde aquela época a gente vem lutando. Agora, em julho, foi aprovada a lei que ela acertava a situação nossa da saúde. Porém, entre aspas, eu e mais oito pessoas ainda não fomos colocadas na lista, nós fomos esquecidos. Então, uma parte do erro foi corrigido, então nós voltamos a ser nível médio. Só que o nosso salário, que é a parte mais importante para nós, que é o que a gente vem lutando, porque é uma diferença salarial muito grande que a gente tem. Então, essa parte não foi corrigida, infelizmente, com um novo plano, porque a lei foi escrita, diz a PGE, com uma forma meia, assim, como é que eu vou dizer. E deixou muito a desejar, assim, deixou aberto, então não foi específico. Então, faltou, dentro da lei, fazer referência à nossa classe e referência que a gente estava no antigo plano, no QPPE. Então, agora nós estávamos aqui na luta, para que fosse aprovada ainda esse ano, uma emenda, né, da lei, um projeto-lei que reescrevia esse artigo 14, que era o nosso, né, que é o nosso dentro do QPSS. Nós aguardamos, há mais ou menos, 14 anos para ser feito o reenquadramento. Foi feito o reenquadramento, mas só que não foi corrigido a nossa tabela. A gente se sente que foi frustrado. E, particularmente, gostaria que a sua excelência, o governador, fizesse a sua parte, valorizasse a gente, que estamos sendo sacramentados há mais de 15 anos, sendo prejudicados de uma maneira errônea e que nos judia muito. O sentimento é de revolta, porque o governo sabe muito bem que se ele está tirando um direito dos funcionários, né, que isso vai penalizar, né, no futuro, principalmente aqueles que vão aposentar, é uma perda muito grande, porque isso aí é a parte social dos funcionários, né. Então, eu acho que todos os patrões, eles não devem mexer naquilo que é de direito dos funcionários, né. Olha, desde que começou essa luta, nós estamos todos, estamos em uma viagem, estamos a 100 quilômetros aqui. Quando tem alguma coisa, a gente está aqui batalhando. Já perdi até a conta de quantas vezes estamos aqui na Assembleia. Então, eu acho que a gente está aqui batalhando.